Jesus Cristo Jesus Cristo é um homem muito sincero Humilde e milagroso Ele sempre foi e será Deus a minha vida Sempre quando falo com meu Deus Peço para Ele me guardar Sempre que Jesus me toca eu sinto uma emoção E chego a chorar Sempre quando falo com meu Deus Peço para Ele me guardar Sempre que Jesus me toca eu sinto uma emoção E chego a chorar Jesus Cristo é um homem muito sincero Humilde e milagroso Ele sempre foi e será Deus da minha vida Jesus Cristo é um homem muito sincero Humilde e milagroso Ele sempre foi e será Deus a minha vida Sempre quando falo com meu Deus Peço para Ele me guardar Sempre que Jesus me toca eu sinto uma emoção E chego a chorar Oh meu Deus Sempre que Jesus me toca eu sinto uma emoção E chego a chorar Oh meu Deus Não deixa eu olhar pra trás Não deixa eu olhar pra trás Oh meu Deus Não deixa eu olhar pra trás Oh meu Deus Não deixa eu olhar pra trás Então deixa eu olhar pra trás